A segunda medalha de ouro do Brasil em Londres surpreendeu até mesmo o autor do feito. Me surpreendi porque o meu objetivo principal, desde quando eu cheguei aqui em Londres, era ser finalista. Então, consegui ser finalista e aí depois eu já meio que criei um novo objetivo, que era fazer a minha melhor prova, sair satisfeito, sair da competição sentindo que eu me dei o máximo. E a medalha foi a consequência e sim, com certeza, fiquei muito feliz por ela. E pensar que o ginasta de São Caetano do Sul, São Paulo, quase abandonou o esporte. Foi há muito tempo atrás, eu tinha 14, 15 anos, é uma época que todo ginasta assim passa. Graças a Deus, eu segui um caminho que eu gostei, que é o esporte, e a ginástica, que é o esporte que eu amo, assim, de paixão, que eu não largo mão de nada. O ouro olímpico de Arthur Zanetti veio quando ninguém mais esperava nada da ginástica artística brasileira em Londres. Mas mesmo com o feito inédito, o atleta que voa nas argolas mantém os pés no chão para 2016. A gente está considerando como se fosse, a gente já estivesse em 2016, daí também já está meio errado, tem que pensar, a gente tem que classificar para 2016, então ainda tem o mundial pré-olímpico. A conquista de Arthur Zanetti é motivo de muita comemoração, claro, mas também serve de alerta. Nós estamos atrasados nesse trabalho, você não forma uma equipe campeã olímpica em 4 anos, nenhuma modalidade vai conseguir isso, nem que saia do planeta, conseguir formar um atleta em 4 anos para 2016. Isso é utopia, tá? Os atletas para 2016 já estão aí, garotada que está 20 anos, 22 anos, dependendo da modalidade, são eles que vão competir 2016. A estratégia, assim, mais ou menos vai ser quase a mesma. Eu não vou querer defender ela, eu vou querer vir para 2016 e fazer o meu melhor.